eu apresento a você agora as blusas de visco lycra com renda muito top combina com quase todo tipo de traje seu pedido compre dez modelos diferentes o seu pedido inicial lógico que eu quero que você abra uma loja que você invista que você sustente sua família com a moda e tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio vou imaginar alguns modelos de blusas especiais com renda visco lycra muito top uma blusa dessa no shopping é na faixa de 120 150 reais a quem venda também de 200 reais depende depende muito do estado onde você está o seu preço para vender você vai revender entre 80 a 100 reais você vai me comprar a 35 reais eu vou te vender a 35 e você vai revender entre 80 a 100 reais fala comigo na minha equipe de vendas pelo whatsapp 859 8773 4877 eu vou enviar para você as fotografias de alguns modelos seu pedido inicial tem que ser a que ser a partir de 10 peças compre 10 modelos diferentes